Olha só que beleza essa lixadeira de fita. Com certeza, se você está precisando comprar uma lixadeira, ou precisando trocar aquela que já está velhinha, que não está mais fazendo um bom serviço, amigo, o momento é agora. Presta só atenção. Essa aqui é a lixadeira de fita LFE1 da Baldam, e eu vou contar para você as características, que com certeza, vem aqui, vem aqui, com certeza vai te impressionar. Ela é a lixadeira ideal para quem precisa fazer o quê? Desbaste, lixamento de peças grandes em madeira, possui uma ótima relação custo-benefício, e a garantia, você sabe, a qualidade é Baldam. Ela vem sem motor, para você ter a liberdade de ter a motorização que você quiser. Tanto monofásico ou trifásico. Mas o mais importante, o motor tem que ser de 3 CVs de potência. A mesa, olha só que grande essa mesa aqui. Ela tem 2.600 por 800 milímetros, o suficiente para você poder lixar até uma porta ou um grande painel. O curso vertical da mesa é de 470 milímetros, ou seja, você tem uma liberdade para subir e descer, dentro dessa medida, sem nenhum problema. Você faz aquele lixamento que você precisa. O curso horizontal é de 800 milímetros, está aqui. E olha, o comprimento da lixa é de 7.100 milímetros, ou seja, aquele lixamento, aquela lixa grande. E olha só que detalhe bacana. O diâmetro do disco da lixa é de 305 milímetros. E o corpo é em chapa estrutural. Agora, dá só uma olhada nesse detalhe aqui no calcador. Olha que leveza. E sabe por quê? Porque ele é rolamentado. Então, faz com que o operador não se canse muito, tenha maior precisão no esforço, e aí faz o quê? Melhor qualidade. E um outro detalhe também, olha só. A mesa aqui é toda em estrado de madeira, por quê? É mais leve e você pode prender. Quer dizer, a gente não poderia esperar menos uma empresa com o Baldam, que além de tudo isso, está dando para a gente um ano de garantia. Lixadeira de fita LFE 1 da Baldam. Quer saber, amigo? Liga para a gente, passa na Léo. Não perca essa oportunidade, hein? Lixo da 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 Lixo